Opa! Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vinícius. Agora o vídeo de hoje eu tenho muita novidade. Vou estar falando com vocês do prêmio da Pro League. Também daquelas skins que tinham vazado, que a galera estava falando que era loja de rank. Eu vou estar esclarecendo um pouco com vocês de onde vai vir. E também vou estar comentando os novos diamantes rosas. Então assiste esse vídeo até o final para não estar perdendo nada e bora começar com as novidades. Para começar galera, eu queria comentar com vocês sobre a questão daquelas skins. Que a galera comentou que poderia vir na loja de token de rank. Mas acabou não chegando com a virada da temporada. Mas a gente já tem uma pista. A Garena divulgou essa imagem. Onde a gente tem esse skin meio sombreado na parte de fundo. E a gente tem o símbolo lá do World Series. Que seria a Pro League que vai estar chegando logo logo. E também o símbolo do Free Fire ali em cima. Essa skin é aquela skin que a galera falou que poderia vir no token de ranks. Eu também comentei com vocês. Então provavelmente ela possa começar a vir aí na Pro League. Já que a gente tem a skin feminina de fundo nesse bannerzinho que a Garena divulgou. De divulgação da Pro League. Provavelmente a gente possa estar conseguindo ela de alguma forma no evento da Pro League. Que vai estar acontecendo no decorrer das próximas semanas. Qualquer novidade a mais sobre essas skins eu vou estar trazendo aqui com vocês. Porque essas skins são bem maneiras e elas podem acrescentar bastante coisa aí ao jogo. Outra coisa que eu queria comentar é sobre as premiações da Pro League. Como vocês sabem elas foram mostradas pra gente ontem. E a gente ainda não sabe exatamente como a gente vai ganhar. Provavelmente uma parte delas a gente teve uma meta de visualizações no vídeo né. No vídeo não. Na live da final da Pro League. E outras partes a gente possa estar ganhando no decorrer do evento. A gente vai ter tokens aí que a gente vai estar podendo trocar pelas skins. Então a gente já tem isso aí como indício de como a gente vai estar ganhando. Os prêmios são esses que eu vou estar mostrando pra vocês. A gente tem aí a skin né. O pacote Dome Merch. A gente tem 10 tickets de Arma Royale. De 15 tickets de Arma Royale. 10 de normais. E 10 da Incubadora. Além de alguns tokens e a skin permanente ali da Ar. E provavelmente amanhã vai estar tendo uma mini atualizaçãozinha. Onde vai estar sendo inserido esse novo a tela de início. Credits of Fire News né. Tá sempre aí na descrição. E a gente vai estar podendo ter essa tela do Mundial. Vai estar entrando no jogo. E não vai mudar muita coisa. Mas vai mudar essa tela. E a gente vai ter uma nova loja como eu comentei pra vocês. Essa nova loja vai ser do Diamantes Rosa. Que é a nova moeda que vai ser inserida no jogo. E esse Diamante Rosa a gente vai estar podendo trocar por alguns skins. Que também estão por Diamantes. Além de skin a gente vai estar podendo trocar por tickets de Arma Royale. Ticket de Incubadora. E ticket de Diamante Royale. A gente ainda não sabe exatamente como a gente vai estar ganhando. Mas na gringa já chegaram algumas missões. Pra estar dando esses Diamantes Rosas. Porém as missões só davam 1 ou 2 Diamantes Rosas. Então a gente ainda não sabe como ganhar bastante desses tokens novos. Então bora mostrar aqui a loja. Essa é a loja do Diamante Rosa. Com 55 você troca por um ticket normal. 40 pro Arma Royale e da Incubadora. E com 400, 300. Essa média você consegue aí. Uma skin totalmente permanente. E de graça teoricamente. Se esse item vier de graça ao jogo. Mas essa foi a novidade. Se você gostou deixa o like. Se inscreve no canal. E é nóis. Valeu. Feliz Halloween. Valeu.